E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Trouxe o carro de volta pra oficina aqui, como vocês podem ver. Eu já mandei até fazer uma pintura verdinha nele. Porque é o seguinte, no episódio passado, a gente foi pra inspeção e a gente não passou na inspeção. Ele tava dando um item só acusado. E adivinha só, quando eu fui rever esse episódio passado pra fazer as edições, eu descobri que eu estava sem o vidro dianteiro. Eu não reparei, manos, que eu tava sem o vidro dianteiro do carro. E era isso que tava nos reprovando. Até porque eu não ia descobrir de outra maneira, porque eu não entendo a linguagem que tava escrito naquela cartinha, né? Então, além de eu ir atrás daquela linguagem que tava na cartinha lá, eu... Também reparei nisso nas edições. Tem esse detalhe. Enfim, acontece, né? Não tinha muito o que fazer, tava sem o vidro, tinha que colocar o vidro pra poder passar. E agora, eu mandei instalar o vidro já, tá com o vidro colocado. E nesse episódio, galera, eu vou mostrar pra vocês tudo o que é necessário pra passar na inspeção, tá? Às vezes, acontece dele não deixar a gente passar por causa do nosso volante aqui do carro. Às vezes, acontece. É uma indecisão, tá? Ele pode tanto aprovar, como ele pode reprovar essa direção aqui do carro. Vamos ver se eu dou sorte de passar com essa direção aqui mesmo, né? Nossa, o resto tudo tá original. Como vocês sabem, né? Menos a carroceria. Coisas que não afetam o motor, tá? O resto tá original do carro, galera. Beleza? E é isso aí, mano. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí. Muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Então, já vai se inscrevendo. Não deixa pra depois. Preciso muito dessa força, desse apoio de vocês. Beleza? Manos, muito importante pros engajamentos dos vídeos. Que vocês deixem aquele dedãozão no like. Galera, é de graça. Não custa nada pra vocês. É menos de 5 segundos pra vocês apertarem no likezinho aí. Então, já apertam no like. Não deixa pra depois. Que alguns deixam o like pro último aí do vídeo. E acabam esquecendo de dar o like depois, né? E isso afeta nos engajamentos. Então, deixando o like agora, isso já ajuda muito nos engajamentos do canal. Beleza? Nos engajamentos do vídeo aí. E vai dar um apoio pro nosso crescimento. Pra nossa comunidade continuar crescendo, galera. Fechou? Outra coisa, galera. Importante que vocês aciem as notificações, tá? Sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. 3 vídeos por dia. Mais as lives nas terças e nas quintas às noites. Às 7 horas da noite. Então, assim, acionando o sininho, vocês são avisados quando tudo acontece. Quando tudo é postado. Quando tudo surge aí no canal. Beleza? E quem puder, né? Galera, compartilha o vídeo aí com os amigos de vocês. Com os primos, né? Familiares de vocês aí que gostam desse tipo de conteúdo. Compartilha que vocês também vão estar ajudando muito o canal a crescer. Fechou? E bom, como eu disse, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. O que é necessário pra passar na inspeção, galera. Tudo. A princípio, agora só tá faltando pra nós o triângulo. Então, eu chegar, eu botar o triângulo no carro. E, pum, largar o carro pra inspeção. Fazendo isso, já era. A gente é pra passar na inspeção se ele não acusar o nosso volante aí. Que eu acho que ele não tem por que acusar o volante, né? Só se o cara for muito trouxa com nós aí. É. O inspetor lá. E caraca, precisa abastecer o carro também. Mas vou deixar pra abastecer o carro depois da inspeção. Porque Satsuma 1.0 com o carburador original, ele é muito econômico. Nem sequer preciso abastecer ele por enquanto. Que até a inspeção e voltar ali, é uma palinha, tá ligado? Não tem problema nenhum. Vamos deixar o caminhão passar, que eu não vou me atravessar na frente do caminhão. Tô com o carro inteiraço. Aí. Isso aí. E vamos lá na inspeção, galera. Vocês vão ver. Vai ser fichinha. Se ele não encher o saco por causa do volante, nós estamos bem. Vamos pegar aqui. Eu deixei o triângulo aqui na cidade. Nossa, quase atropelou o maluco. Ah, se eu atropelo o cara, além de ir preso. Eu não passo na inspeção porque eu amasso o carro. Tem mais esse detalhe. Genial. O triângulo tem que estar no porta-malas, tá? É essencial que o triângulo esteja no porta-malas. Mas assim, ó. Precisa estar aqui. Não adianta estar no banco do carro, não. Opa. E não adianta estar muito pra lá também. Vem pra cá. Aí. Deixa ele aí. Deixa aí. Vamos lá na inspeçãozinha agora. E eu vou me alinhar muito aqui. Porque, né, a gente vai ter que descer do carro. E torcer pra que tudo dê certo. Ele não incomode por causa do nosso volante aí. Vamos lá. Ah, tu tá indo pro lado errado. Não, na verdade tem. Oh, caraca. Eu só precisava frear, né? Tem essa pistinha aqui, tá ligado? Porque o cara nos larga aqui já. E como eu tava virado pra ali, era mais fácil, né, galera? Muito mais fácil. Vamos alinhar o carro bem direitinho. Bem devagar. Pra gente não quebrar nada. Não amassar nada. Isso aí. Ó, o carro tá certinho em cima. Desliga. Puxa o freio. Tira. Beleza aí. Vamos agora solicitar. Olha ali, tá muito pra cá o carro. Vai acabar caindo. Vamos dar uma leve empurradinha. Aí. Empurra da frente aqui também. Deu. Tá ótimo. Só pra não dar problema, rapaziada. Evita problema na hora de fazer isso aqui. Que é menos um desgate. Cala a boca e vai fazer o teu trabalho, meu amigo. Deixa um tapa aqui. Pum. Vai lá. Agora vai ligar o nosso carro. Fazer aquilo de sempre. E vamos aguardar, galera. Agora é esperar pra ver se vai dar tudo certo. Voltando aí. Vamos ver o resultado. Carro passou. Ó. Aprovadíssimo o carro. Ele não acusou o volante, galera. Então, tá aí. Pegamos o nosso recípro. Podemos pegar o nosso carro. Abastecer ele. E seguir com a nossa vida. Rumo ao Rally dos Sertões. Ou o Rally do My Summer Car. Que eu esqueci o nome dessa cidade aqui agora. Mas antes... Caraca. Vamos quebrar a caixa de câmbio do carro. Vamos abastecer. E aí vamos, né... Remontar o nosso motor com a nossa potência. Porque o carro assim, ele tá fraquinho, fraquinho, ó. Bem fraquinho o carro. E não é legal o carro fraco. Eu gosto do nosso carro fortão com o turbo. Lembrando que o turbo eu não vou usar de jeito nenhum no Rally. Primeiro porque é uma atrapaça. Segundo porque não ajuda em nada. Só piora a situação. Tá. É muito melhor correr sem o turbo. Porque o turbo só... Ui. O trator tá aqui. Eita. Peraí. Vamos ter de... Fazer de outro jeito aqui pra abastecer. Agora que eu não vou tirar o trator nem nada disso. Vamos parar de ré ali pro nosso carro amarelo. Ricochete. Bota ré. Aí. Vai ter que ser assim, ó. Ah. Se eu parar assim, já consigo abastecer, ó. Aí. Tá ótimo. Agora já consigo abastecer o carro. Que entreveiro de carro que tá isso aqui agora, né? Tá maluco. Vamos... Fazer nossa... Recarga é bom, né? O carro é a bateria agora. Vamos abastecer o carro aqui. Encher o carro. Porque nós vamos precisar de bastante combustível. Bom. É quarta-feira. Eu tenho que deixar o carro hoje no mecânico. Pra ele poder nos entregar ele no máximo na sexta. Pra gente conseguir fazer a corrida. Tá. Então eu tenho que levar ele pra botar a gaiola hoje. Tem jeito. O carro tá abastecido. Eu vou fazer o pagamento do cara aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Cara, não preciso pegar mais garrafa de suco. Na moral, eu tenho muita garrafa de suco. Ferimento. Hum. Comprei o resto. Pega mais dois de ferimento. É, comprei muito. Havia dois... Correntes. Ah, te catar, velho. Eu quero saber desse teu bagulho louco aí. Tchau pra ti. Já tenho o que eu preciso. Bicho doido aí. Ô, o que que é isso aqui? Que? O que que o nosso radiador de corrida tá fazendo aqui, mano? Nosso radiador de corrida, olha onde é que tá. Deixa o nosso radiador de corrida aqui. Ah, bem lembrado. Deixa eu tirar... Do porta-malas do nosso carro. Isso. E sempre que a gente for fazer a inspeção, isso aqui vai tá aqui. Beleza. Ó, o radiador de corrida do nada apareceu aqui. Eu nem lembrava de ter deixado esse radiador aqui, velho. Nem lembrava. Tá, sacola. Vamos, vou pela estrada de chão. Pra ir me familiarizando melhor com a pista. E também eu não vou correr, tá? Eu não vou fazer loucura de sair correndo. Porque é o seguinte. O carro tá inteiro, o carro tá novo. E eu não quero destruir com um carro. Bah, que vontade de dar ele no meio desse maluco. Pra ele aprender a não se meter comigo. Porque teve um episódio... Alguns episódios atrás que esse cara destruiu com o nosso carro, galera. Destruiu. Vontade, assim, de arrebentar com o carro dele. Vontade que não me falta, ó. De chegar e dar um grudão, ó. O problema é que eu vou amassar na frente do nosso carro. Eu não tô afim. Aí, será que se eu buzinar ele sai da frente? Ou ele se assusta? Aí eu não tenho buzina. Que legal, eu não tenho buzina. Sinal de luz? É. Sinal de luz também não adianta pra esse maluco. Hum. Tá bom, vamos atrás dele aqui até. Então... Tem onde tem pra ultrapassar. Bom, galera. Depois de muito tempo seguindo... Ai, filho da mãe. Nossa, ele deu uma freada ali que eu achei que eu ia emendar a traseira do carro dele. Mas enfim, depois de uma eternidade seguindo ele, chegamos aqui de volta. Vamos botar o carro lá pra dentro. Recém tiramos o carro do mecânico. E já vamos devolver. Tudo pra instalar o Santo Antônio pra gente poder participar da corrida. Faz parte do processo. Beleza. Cara, vou deixar isso aqui aqui, né? Porque não tem o que tirar. Vamos fechar a nossa... Porta aí, né? Ai, deu um soluço agora. E vamos deixar isso aqui na van. Caraca, tem tudo isso aqui de roda ainda. Ai, aqui tem as rodas novinhas, ó. Pra corrida. Tem todos esses jogos aqui pra mandar instalar. Enfim... Tá cheio de coisa aí, né? Vamos mandar botar o Santo Antônio. Vamos lá, Santo Antônio é esse aqui. E eu vou mandar botar um conjuntinho de rodas nele também. Mas não pra... Pra corrida. Eu vou botar esse aqui, ó. Esse aqui de 2,950... Ah, esse é o Sleek. Mas não era o Sleek que eu queria. Vamos botar o Cobra. É, vamos botar o Cobra. O Cneuzinho Cobra nele. Beleza. Tá mandado, tá feito. Beleza. Galera, o que que é necessário... Pra gente passar na inspeção? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Primeira coisa. Debaixo do capô do carro. Pra passar na inspeção do carro. Vamos lá. A gente precisa trocar isso aqui. Tá? Que é o filtro. A gente precisa fazer essa troca aqui. Botar o carburador original. Se não, não passa. Beleza? Precisa ser colocado também a parte que vai do... Os gases do motor, né? Esqueci o nome desse trocinho aqui, mas vocês estão vendo bem. O cano original. Com o escapamento original, tá? Precisa, obrigatório também, trocar o radiador. Precisa estar com o radiador original. Precisa estar também com a tampa de válvula, tá? Essa daqui que é a original do carro. Não, essa aqui não é a original do carro. Essa do Satsuma GT. Mas também passa, né? Deu pra ver. Não precisa mexer em suspensão. Vocês podem ver. Eu tô com a suspensão aqui de rali. Tanto na frente quanto atrás. Não é necessário trocar. Pode deixar a suspensão do jeito que tá. Precisa estar com o carro 100% regulado com a emissão de gases. Pra poder fazer a inspeção e passar também, tá? Não precisa do step. Mas precisa ter o triângulo aqui no porta-malas, tá? Outra coisa. Precisa também ter isso aqui. O extintor de incêndio. Senão, não passa. Não precisa trocar volante. Não precisa tirar os relógios. Nem isso aqui que eu esqueci o nome agora. Não precisa tirar nada disso aqui que vocês estão vendo, tá? Ele vai passar na inspeção. Rodas. Tem que ser as rodas originais. Tá? Com a calatinha. E com o pneu comum. Se tiver com o pneu de rali, já não passa. Tá? Não precisa tirar nada dos fenders do carro. Pode deixar com essa grade aqui na janela. Pode deixar com aerofole. Pode deixar com os fenders lateral. Pode deixar tudo isso. Tudo faz passar na inspeção. Nada influencia, tá? E isso é o necessário pra fazer a inspeção e passar nela. Beleza? Bom, eu ainda tenho que pegar essas rodas aqui e mandar... Colocar elas lá, né? Tem jeito. Então... Bom, por enquanto não tem como fazer isso. Até porque... Agora eu já mandei fazer a instalação das outras rodas... No site suma mesmo. Fora que eu mandei botar a gaiola de proteção também, né? Então o que a gente vai fazer agora... Vamos dar um rolezinho. É, aí, aí. Vai ligar? Ligou. Vamos dar um rolezinho. Voltar pra... Nossa casa lá. Opa, não tirei isso aqui. Aí. Vamos lá. Ô, freio, 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 freio. Quase passei reto demais, hein? É, mas já tinha caído no buraco, ó. Ia dar ruim. E a vãzinha aqui de boaça, né? Nossa vãzinha com uma super iluminação. Pra quem não conhece... Vou mostrar essa iluminação. Deixa eu pegar a reta ali, ó. Vou ligar os farol normais da vã. Tá em luz alta. Olha só, meu. Olha que viagem. Agora, olha isso. Tum. Olha o que muda de claridade. Olha só. Olha o tamanho dessa iluminação. Ó, vou tirar. Muda demais. Tá ligado que andar de noite com ela... Vira um dia na outra frente, né? É um absurdo. É muita coisa. Porque ela tem aqueles farolão ali em cima. Ó, aqueles faroletão ali em cima. Então, muda que é um espetáculo. Vira outra coisa. Chegamos de volta na nossa... Humilde residência, né? Então. Desliga aí. Deixa eu pegar... Puxar aqui. Aí. Cara, aqui é só os negócios pra fazer o Kiu-Ju. Ah, vamos drenar. Ah, é bom, né? Eu não tô drenando água. Então, vamos tirar tudo daqui, ó. Será que ele... Não, ele não sai na hora que a gente coloca na sacola. Pareceu que saía, né? Mas aí voltou os negócios. Essa aí é aleatória ali. Beleza. É bastante coisa pra fazer o Kiu-Ju. Galera. Como vocês podem ver. Tá todos os negócios que eu tirei do carro tão aqui. Menos o nosso radiador. Que eu não sei porque foi parar lá. Aqui tá a nossa tampa, ó. Tampa de válvula comum. Pode ver. Eu nem passei com essa tampa de válvula comum. Eu passei com a tampa de válvula do GT. Então, podem deixar a tampa de válvula do GT. Não tem problema, tá? Vão passar igual na inspeção. Beleza? Deixa eu tomar uma água e comer um bagulho aqui antes que, né... Acabe falecendo. Nossa, comi dois, só precisava de um. Toma uma água aí. Eita, demorou, hein? Demorou pra sair do vermelho. A gente já tava chegando no ponto crítico. Mas beleza. Tá feito. Manos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, assista a sua notificação e se inscreva no canal. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Então, vamos lá.